Olá, seja bem-vindo ao canal Rio de Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você a compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana. Principalmente nesses últimos tempos que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa Igreja. Por isso nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importantes, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses dois mil anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso, nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade e na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso, nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu. Não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de glorificação da sua mente. e nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom ouvinte para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Oh, minha Mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Tema do dia 30, volume 26, trecho 22. Como a divina vontade tem o ato primário sobre todas as coisas criadas. O Fiat divino é como a cabeça sobre os membros. Estava pensando no Fiat Supremo e pensava, se o querer divino quer formar seu reino em meio às criaturas, então, antes da vinda de nosso Senhor à terra quando veio, e depois de ter vindo, como se encontrava a divina vontade em relação às criaturas? Como se encontrava a divina vontade em relação às criaturas? Antes da vinda de nosso Senhor à terra, quando veio, e depois de ter vindo. Como se encontrava a divina vontade que a divina vontade é o motor de tudo. mas vamos ver o que Jesus disse. Meu doce, Jesus movendo-se dentro de mim, disse, minha filha, minha vontade com sua imensidão sempre esteve no meio das criaturas. O motor é ela que move todas as coisas. sempre esteve no meio das criaturas, porque ela, por sua natureza, não há ponto onde não se encontra. E as criaturas não podem estar sem ela. Mesmo inconscientes dela, não pode estar, não pode se manter, não pode existir sem ela. coisa que ela deu, Deus deu a liberdade à criatura de estar buscando a ele ou não. Aqui é o que diz lá antes, dos roubos das criaturas serem ladrões das graças e bênçãos de Deus. que querem o sustento, o ar, a saúde, quer-se tudo, mas não se dá a nada, não se dá em nada para Deus. Vamos se encontrar sem ela e as criaturas não podem estar sem ela. Seria o mesmo que não ter vida nem percebê-la. Sem minha divina vontade, todas as coisas se resolveriam no nada. Muito mais que o ato primeiro de todas as coisas criadas é meu fio divino. Estando encerrado nessa vida divina, todos e todas as coisas, tem o mover dela, o agir dela na liberdade das criaturas, onde só a criatura humana está na desordem. Tudo mais o resto está no seu devido lugar. Faz o que foi feito, foi criado para fazer e ser. A desordem está só na criatura humana. seria o mesmo que não ter vida nem percebê-la. Sem minha divina vontade, todas as coisas se resolveriam no nada. Muito mais que o ato primeiro de todas as coisas criadas é meu fio divino. Ele é como a cabeça aos membros. e se alguém quisesse dizer posso viver sem a cabeça, isto seria impossível. É a maior das loucuras só de pensar. É impossível. então a divina vontade age em nós na sua vontade querida ou permissiva. Contudo, na permissiva vamos colher os frutos assim como também na querida. Porém, frutos amargos na permissiva e os frutos provenientes da vontade de Deus agindo operando na nossa vida. Onde a criatura humana busca o que melhor te serve na sua vontade e Deus a mover em nós a deixarmos ele agir e nós vamos colher aquilo que nos é necessário. Portanto, a prioridade de Deus é a nossa união com ele. A nossa alma está unida a ele. Na divina vontade nos fundirmos a ele. Então, não se trata de satisfação corporal nem material. Mas, uma coisa buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e tudo mais lhe será acrescentado. Eu colocando e tendo Deus no centro da minha vida como prioridade em tudo que eu faço estar voltado a ele e estar com os olhos dele. Tudo mais é um agregado a tudo tudo isso ao centro que é Deus a esse motor que gira todo o universo. no entanto reinar é uma coisa e ser reconhecida amada suspirada e depender dela como dependem os membros da cabeça isto é reinar. Em vez disso estar no meio das criaturas não é reinar se não depender totalmente dela. Reconhecer é uma coisa deixar reinar é outra. eu posso conhecer reconhecer e mesmo assim não deixar reinar ainda amar mais as minhas decisões as minhas coisas. É o que ele diz no entanto reinar é uma coisa e ser reconhecida amada suspirada e depender dela como dependem os membros da cabeça isto é reinar. É veritício estar no meio das criaturas não é reinar se não depender totalmente dela. Muitas das vezes as pessoas até buscam a Deus em oração mas vendo Deus demorar para sanar a sua oração a sua vontade ela busca outros meios como foi comentado outro dia a pessoa vai no na macumba vai buscar formas até mesmo em remédios até mesmo em remédios em psicólogos terapias Deus acaba sendo o último a ser buscado agora minha divina vontade antes de minha vinda à terra se bem com sua imensidão estava no meio das criaturas sempre esteve no meio das criaturas mas nunca foi conhecida nem reconhecida que faltava ainda um certo conhecimento para que viesse de fato este conhecimento como Jesus diz ainda tem muitas coisas eu vou dizer mas ainda não sou capaz de compreender então a igreja precisou caminhar dois mil anos para poder chegar a um grau de maturidade para ter estes escritos e ainda assim encontra-se mil obstáculos mesmo agora estando aí pronto reconhecido pela igreja mas é como eu estou dizendo aqui é reconhecido mas ainda não é ainda não reina ainda não está como centro até pelo contrário ainda está em muita discussão e muita empecilhos para que chegue esse momento e como foi dito mesmo que estão lendo estudando muitos não dão muita atenção ao livro do céu fica-se só nas 24 horas da paixão os 31 dias com Maria como uma devoção como mais uma devoção mas não faz como vida não tem essa dedicação aos conhecimentos divinos ao livro do céu por conta desse apego de prejudicar a beatificação isso e aquilo mas não é impedido não é proibido de ler de estudar de conhecer essas verdades se buscam o conhecimento a tantas coisas inúteis no que diz respeito às coisas de Deus vamos desprezar deixar de lado vamos esperar um posicionamento da igreja o posicionamento da igreja que está aí quem quiser ler se dedicar a isso não tem problema algum se o padre me disse uma vez mesmo se está te fazendo bem se está te te levando a ser uma pessoa melhor ótimo continue não tem porque deixar de lado esperar esperar sei lá o que esperar que todos os padres o bispo o papo fale é esse colocar no centro é esse reinar não ser só reconhecida mas vivida suspirada amada o desejo de que todos conheçam vivam essa graça que Deus nos tem a dar agora minha divina vontade antes de minha vinda à terra se bem com sua imensidão estava no meio das criaturas mas as relações que haviam entre elas e ela eram como se tivessem em terra estrangeira e de longe recebiam as escassas comunicações as breves notícias que lhes anunciavam minha vinda à terra que dor que dor está no meio delas e não ser reconhecida e tê-la tão longe de sua vontade como se estivesse em terra estrangeira após a vinda de Jesus a vida de Jesus foi a condição da divina vontade a situação em que ela se encontrava visto reconhecido amado buscado por poucos até eu lembro uma parte das 24 horas da paixão em que Jesus dorme do lado de fora dos muros da cidade sentado no chão encostado numa árvore onde até vai dizer o seu teto é o céu estrelado e a cama o chão gelado nu a terra nua ficava do lado de fora dos muros da cidade entendi do lado de fora dos corações a chorar e rogar ao pai pela humanidade pelas criaturas por não encontrar acesso a seus corações já tão entulhados de coisa coja qual não abre mão possuem outros deuses outros reis a sua vontade humana que reina que está sentada no trono de seus corações é aquilo que Jesus diz os passarinhos tem seus ninhos as raposas tem suas tocas mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça a divina vontade não consegue descer na criatura não repousa não pode repousar na criatura porque está entulhado de coisa não cabe não entra e o único que pode fazer essa limpeza primeiramente é a própria criatura é com a sua vontade eu me decido hoje a romper com isso e viver com Deus trazer Deus para viver comigo e com isso uma mudança radical em suas vidas mas não querem 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 a Deus mas não querem largar as suas coisas e isso não se pode ela precisa ser o centro assim como ela é o centro do universo precisa ser o centro em nossas vidas como diz não mais estrangeiro mas a dona a pátria estamos no mundo mas não somos do mundo somos muito mais espirituais do que criaturas carnais temos de sermos conduzidos pelo Espírito Santo pela a luz do alto do que ser conduzido por nós mesmo nossa carne pelas trevas da vontade humana é com minha vinda como eu a possuía como vida e minha humanidade a reconhecia a amava e a fazia reinar por meio de mim aproximou das criaturas e as relações que ela tinha com elas eram como se não mais estivessem em terra estrangeira é o que eu tinha acabado de entender por meio de Jesus conseguimos ver a vontade de Deus e aproximar dela e reconhecê-la e mais amá-la e fazer dela a nossa vida como hoje quantos morrem por amor a Jesus por lealdade e fidelidade a ele mas agora mais com os conhecimentos dos livros do céu a gente conhece plenamente a vontade de Deus porque mesmo estes ainda tinha um certo apego a si mesmo algum interesse alguma coisa mas com essas verdades é purificado totalmente o nosso coração a viver a reinar e agora conhecer reconhecer e conhecer a fundo a vontade de Deus e estar assim então unido a ele nos atos nos acontecimentos entendendo para que de cada situação de cada coisa assim assim não mais estrangeiro não mais uma língua diferente mas dizendo uma só língua um idioma próprio uma só vontade uma só vida um só coração isso através de Deus que fez homem igual a Luís ainda pergunta a Jesus mas por que quando viestes não instalastes o reino da divina vontade nas criaturas escolhestes a mim depois de tanto tempo justamente pelo que eu acabei de dizer ainda pouco ainda tínhamos que fazer a criatura humana tinha que fazer uma caminhada de maturidade de crescimento e ainda assim depois de mil anos dois mil anos ainda encontra tanta resistência e agora não por ignorância mas por apego demasiado a outras circunstâncias a outros escritos que são mais palpáveis onde a criatura ainda tem de certa forma um controle onde segurar mas é o que foi dito o meu justo vive pela fé aqui não se tem apegos humanos mas precisa estar apegados apenas em Deus nas verdades e conhecimentos de Deus até se deixa um pouco Luísa de lado e fica com as verdades de Jesus o que ele quer fazer agir através de mim com minha vinda como eu a possuía como vida e minha humanidade a reconhecia a amava e a fazia reinar por meio de mim aproximou as criaturas e aqui que também foram poucas como disse Teres é por isso que o senhor tem tão poucos amigos como ele diz lá meus amigos eu trato assim não tem mãozinha na cabeça não tem mimimi é assim e assim é ele a reinar é ele quem decide Deus não se manipula e ele como disse a prioridade é a salvação da alma então como para dizer ainda que se desconjunte o homem exterior para que se salve o homem interior é a alma é a alma então determinadas situações serão necessárias para que se salve a alma para que se desapegue das criaturas é até um fato interessante né a minha situação no trabalho o quanto eu eu fui muito propenso a preocupar muito com o bem-estar das pessoas né então eu estava lá nesse emprego e estava havendo uma certa exploração mas como o cara também né melhorou o salário e tal e tal só que eu não podia aceitar justamente por isso não haveria mudança permaneceria da mesma forma aí como eu vou explicar né diante das condições de trabalho que é muito apertado o lugar ele apareceu um outro lugar que pra mim é a mesma coisa mas na cabeça dele é maior o espaço né que se eu fosse continuar trabalhando ele iria alugar esse ponto e me levar pra lá eu ainda assim não quis né decidi sair mesmo assim ele mesmo assim ficou com um ponto e agora não só terá duas padarias mas terá três três padarias e já na intenção de que eu vá fazer né que eu fosse ficar que ele fosse me convencer por conta do dinheiro por conta das propostas mas a verdade não pode ser deixada de lado não pode ser calada né então eu firmei né nesse propósito de não voltar atrás na decisão que eu tomei e aí ontem mesmo ele já ligou pra mim pra me fazer um extra porque tá faltando funcionário e vai continuar faltando porque né eu não tenho como permanecer ficar né trabalhar em outro lugar e fazer isso pra ele pra aliviar né a cruz dele eu não posso ser o salvador da paz né dele como já estudamos isso é uma vez que ele assumiu determinada coisa ele precisa né arcar e levar e não escorar na pessoa ah eu tô pagando igual que acontecia né pode ficar aí até depois do horário porque eu vou pagar hora extra aí com isso eu entrava às 5 da manhã e ficava até 5 da tarde e não é assim que funciona né eu tenho um devido eu tenho um ofício né a minha vida não é trabalhar eu já fechei a minha padaria por conta disso né porque eu tava trabalhando o dia todo então o que que tem que acontecer tem que contratar um pessoal pra trabalhar de manhã no primeiro período né tá 6 a 1 e um outro pra ficar na parte da tarde dois horários mas as pessoas né enfim eu não sei porque me veio isso agora mas a minha humanidade a reconhecia a amava e a fazia reinar Jesus diz por meio de mim aproximou das criaturas e as relações que ela tinha com elas era como se não mais estivesse em terras estrangeiras mas em suas terras mas como não a conheceram nem lhe deram o domínio de fazê-la reinar por isso não se pôde dizer que meu querido divino tinha formado seu reino mas é isso muito pouco se aproximaram dele como dizia Jesus tem esse tratamento com seus amigos e poucos se abrem a se deixar conduzir por ele porque querem a sua vontade a sua comodidade querem a sua comodidade não cedem a vontade de Deus ao desejo dele por isso minha vinda à terra serviu para aproximar as duas vontades humana e divina e colocá-las em íntimos relacionamentos e aumentar as notícias para fazê-la conhecer tanto que ensinei o Pai nosso para fazê-las dizer venha teu reino seja feita a vossa vontade como no céu aqui na terra porque a partir de Jesus como foi dito antes Deus era mais severo porque ele lidava direto com a criatura após a encarnação de Jesus Deus o Pai olha para a humanidade através de Jesus e por por conta dos méritos de Cristo a misericórdia foi e é derramada Deus Deus nos olha por como dizia o trecho de ontem nos olha através dele fomos lavados no sangue dele por isso tudo é em nome de Jesus só ele tem a dignidade de se apresentar como tal diante do Pai sendo ele a segunda pessoa da Santíssima Trindade sendo ele o próprio Deus encarnado e nós como criaturas unidos a ele cuja qual ele se uniu se fez igual a nós temos estando unidos e obedientes a palavra dele a vontade dele nos aproximamos de Deus a ponte foi feita foi estabelecida essa ligação a ponto de se rezar aprendemos o Pai nosso nos ensinou para pedirmos que se faça na terra como efeito no céu ou seja a vontade dele a reinar a operar totalmente sobre nós mas falta ainda o conhecimento do que são essas palavras e a vivência desta palavra desse propósito que também está aí o livro do céu mas quanto obstáculo em as pessoas se abrirem a conhecer o demasiado apego às situações a questões humanas se meu querer não tiver como no céu assim na terra não se pode dizer que tem seu reino no meio das criaturas eis porque no tempo do reino dela não só estará no meio das criaturas mas dentro de cada uma delas como vida perene e para chegar a isso deve ser reconhecida como cabeça e vida primária de cada uma das criaturas mas como esta cabeça não é reconhecida não flui nos membros sua força sua santidade e sua beleza nem faz correr neles seu sangue nobre e divino por isso não se vê a vida do céu nas criaturas não não se vê que uma vida se faz continuidade é um alimento contínuo que sustenta que mantém que forma essa vida portanto se eu tenho momentos com a divina vontade se eu não a reconheço como vida como centro como reino como vida primária na minha vida como centro de tudo eu conheço eu reconheço mas ainda não é vida ainda não é o centro eu ainda não morri pra mim eu ainda tenho outras prioridades ou mesmo eu quero viver né essa vida mas sem deixar a outra e o que Jesus vem a nos convencer né a nos mostrar é que eu vivo a partir dessas verdades desse conhecimento então já não se desvincula mais tudo que eu faço é na divina vontade está né engajado nos conhecimentos né que eu tenho buscado recebido né do livro do céu das verdades do livro do céu então é mais que momentos de oração mas sim uma vida de oração é em que se se funde a tudo que eu realizo até dormindo como já foi dito até dormindo eu estou na divina vontade reparando né trabalhando com Jesus é Jesus em mim descansando que eu vou viver o que é a ordem estabelecida por Deus na minha vida então é o dormir o comer o andar o falar tudo tudo são atos na divina vontade tudo é um mover um agir da divina vontade e à medida que se vai crescendo nesse conhecimento vai se tendo a consciência né vai expandindo a consciência para melhor viver essas verdades recebeu o sangue aqui como diz né tendo essa cabeça eu como membro recebo esse sangue divino né aqui reconhecida como cabeça e vida primária de cada uma das criaturas mas como esta cabeça não é reconhecida que se não é reconhecido não é vivido isso não flui nos membros sua força sua santidade sua beleza nem faz correr nele seu sangue nobre e divino por isso não se vê a vida do céu nas criaturas é preciso largar um pouco do humano das coisas terrenas para nos dedicar a receber esse sangue a nos vincular nos fundir com Deus com a vontade de Deus a fim de sermos um com ele como Nossa Senhora o era e o que ela vem nos trazer nos 31 dias com Maria não está restrito a ela esse viver na divina vontade Jesus também viveu na divina vontade ah mas Jesus era Deus é diferente eu sou criatura mas e a Luisa Luisa não só era uma criatura com o germe de pecado como nós mas que também não tinha instrução quase que nenhuma e esteve por quase toda a vida em uma cama ou seja deixou a sua vida deixou de existir para ela mas para existir em Deus para Deus e dela foi pedido a escrever os escritos é por isso essa absoluta atenção a ele nesse sentido e a nós agora a estudarmos essas verdades e pô-la em prática na nossa vida então eu estudo eu faço estudo e saio para fazer para realizar o meu ofício e nisso fundindo fundir a minha vida o meu ofício a essas verdades por isso como eu dizia antes não foi possível mais eu continuar onde eu estava trabalhando humanamente eu ficaria porque me fez uma proposta de salário melhor de melhorar isso e aquilo mas eu preciso viver o que a divina vontade me mostra me conduz como era no meu casamento onde eu vivia carregando a cruz da minha ex-esposa que era essa pessoa difícil complicada igual o irmão da Aline vivia igual a Ruth estava dizendo o irmão dela e tantos outros ontem vivido a mesma situação e não larga porque apesar de tudo eu a amo e tal mas é por amor a ela mesmo que eu me decida sair porque eu não tenho que me santificar sozinho não posso enquanto eu busco a minha santificação nessa condição de carregar a minha cruz e a cruz do outro esse outro trilha o caminho da condenação porque viveu nas costas do outro entende? então eu alcanço a salvação por conta do fato que eu carreguei mas e o outro que não carregou nenhum então é preciso tomar a tua cruz a cada dia e me segue tomar a tua cruz a do outro não e o outro precisa carregar como aquela animação que cada um vai levando a sua cruz e uns mais espertinhos corta a cruz dele para ficar mais leve ou seja pulera nas costas do outro e em determinado lugar quando tem o momento da passagem a cruz dele não alcança para ir passar do outro lado entende? então é preciso viver na ordem é preciso viver na verdade não satisfazendo a vontade do outro e nem mesmo a nossa vontade mas a vontade de Deus para que todos cheguem ao conhecimento da verdade a vivência dela e cheguem ao bom porto da salvação portanto na divina vontade aprendemos a já viver esse purgatório em vida ah, mas vai ser triste vai ser doído vai ser sim, já vivemos o purgatório em vida quando diante de uma decisão que eu preciso tomar em Deus eu não vejo o meu benefício mas primeiramente a vontade de Deus para o bem comum de todos eu abro mão aqui abro mão da minha casa abro mão da presença diária com o meu filho abro mão a gente abre mão de muitas coisas mas para um bem maior que é a vontade de Deus tem pessoas que se submetem a situações apenas por uma comodidade por uma situação que há é melhor assim é melhor assim porque eu tenho isso tenho aquilo não preciso trabalhar o meu marido bebe faz isso e aquilo mas eu tenho uma situação de uma ex-vizinha que eu tinha e assim muita gente vive por estado por aparência então estou dizendo a vivência da verdade a satisfação de Deus não a minha comodidade isso não é amor de verdade até o que se dá agora vamos nos separar porque eu já não te amo mais então quanto está bom para mim está bom a hora que não está bom para mim mais não me agrada mais eu não me separo também não é assim é a falta de Deus e a vontade humana que vive sem Deus cada hora inventa uma coisa cada hora busca uma coisa para alcançar a sua satisfação própria que não tem a divina vontade por cabeça não tem Deus por centro cabeça primária então esse sangue não flui ao corpo não alimenta e vive a buscar novidades eis porque amo tanto que minha divina vontade seja conhecida o conhecimento fará surgir o amor o amor dele o amor sincero verdadeiro e sentindo-se amada e suspirada se sentirá atraída a vir a reinar em meio às criaturas e aí se dará vem a nós o teu reino assim na terra como é no céu e como não vivemos isso hoje vemos o caos que o mundo está onde cada um pensa que é uma coisa toda essa confusão por estar a reinar o amor satânico o amor das trevas da vontade humana torna a dizer por isso Jesus na sua humanidade dormia do lado de fora dos muros da cidade não tem onde repousar a sua cabeça não tem acesso aos corações porque não o querem muito poucos o busca o procura repito como disse Santa Teresa por isso que o Senhor tem tão poucos amigos porque não será nunca do meu jeito mas do jeito dele e por melhor que seja o jeito que eu imagino que seja o jeito dele é infinitamente maior e melhor e é a ordem a qual ele próprio estabeleceu para quando pensou em mim quando me criou e por mais que diante dos meus olhos humanos seja uma situação x é a situação necessária para que eu alcance o propósito dele e que não é outra senão me me encerrar ao posto ao local instituído por ele no corpo místico dele na vida divina dele então nada é por acaso tudo é para um para que é preciso que sejamos dóceis a vontade de Deus a buscar conhecê-la amada amá-la vivê-la cada dia para alcançarmos essa felicidade que é a felicidade divina é como diz tirar os olhos da terra e colocar os olhos no reino que quer não mais estar só nos céus mas não só também em meio as criaturas mas dentro delas é como dizia Jesus o reino de Deus está dentro de vós mas a gente prefere ficar fora a gente prefere os atrativos que estão aqui fora no mundo carro casa mulherada pedreira tudo e aqui até coisas lícitas um bom trabalho um bom emprego ser bem sucedido e isso aqui conquistas humanas que tudo vai passar tudo vai ficar neste mundo nós temos de trabalhar na construção desse reino que também é nosso como Jesus está dizendo não só em meio as criaturas mas dentro e a transbordar de dentro para fora novos céus e novas terras a fim de as coisas velhas passarem tudo se fez novo se faz novo uma vida nova em Cristo verdadeiramente sem a minha vontade humana sem a minha escolha sem ficar criando casa arrumando confusão com Jesus mas entendendo o propósito cada situação que a divina vontade nos traz e vivendo com ele não é aquela criança emburrada dentro do carro Jesus está dirigindo o carro e a criança está lá emburrada mas eu queria ir em tal lugar e aí nem conversa com o pai mas o contrário é lá que nós vamos nossa que bom maravilha e apreciando o passeio a viagem é ele quem dirige nós somos os filhos filhos de Deus totalmente dependente dele membros deste cor verde a cabeça nós somos os membros precisamos receber o sangue divino dele e com a vida na divina vontade com a nossa constância nosso compromisso esse sangue vem formando a vida dele em nós estendendo seu reino conquistando territórios na nossa alma situações que até ontem não permitimos que ele tocasse a partir dos conhecimentos ele vai trazer a situação que vai nos levar a considerar cada coisa e abrir mão de tantas coisas a reconhecer que de fato eram apegos humanos eram situações humanas que é preciso se lançar nele na vontade dele isso se dará essa consciência se dará conforme o alimento que damos a vida divina diariamente portanto a constância no estudo no conhecer essas verdades como foi dito onde pessoas deixam o livro de céu do lado para ficar na devoção de fazer a oração das 24 horas da paixão apenas ou mesmo os 31 dias com Maria mas não avança não progride nesse conhecimento e aí a vida na divina montagem ainda fica suspenso